Música Saludos seus galerinha do Youtube, eu sou o Portugues e estou começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, hoje estamos aqui em mais um dia na nossa Bracken House Pra começar aquele vídeo é um topperson aqui nesse canal E eu sei que você deve estar se perguntando porque eu estou usando óculos Sim, eu estou usando por um motivo, é o sol e a claridade Se eu não utilizar óculos eu fico com o olho assim ó, parecendo japonês Então pra começar o vídeo eu tenho que usar óculos, é só esse motivo Mas o que a gente vai aprontar aqui hoje? Já que o pessoal curtiu muito o vídeo que eu trouxe aqui no canal e pediu pra mim fazer a parte 2 Eu decidi trazer ele novamente, só que fazer diferente Pra forçar as pessoas a fazer desenho bonito E também eu peguei lá nos comentários que o pessoal quer ver os desenhos da gente Então eu vou mostrar o desenho de todo mundo antes de mostrar pro jurado, tá? Dessa vez eu vou mostrar os desenhos Então hoje a gente vai fazer de novo, quem fizer o melhor desenho come Na verdade quem fizer o pior vai comer Pra forçar a pessoa a fazer um desenho bonitinho E as coisas hoje pelo visto, vocês já estão vendo que não vão ser boas São as coisas aí que, rapaz, eu quero desenhar muito bem hoje, não quero perder Então eu vou aqui ó, no localzinho aqui Eita rapaz, era pra estar aqui as canetinhas Ah tá aqui ó, aqui ó, pegar todas as canetas aqui ó Pro pessoal desenhar, pegar aquelas folhas de papel, perfeito Ó seguinte, cadê o bagulho que é pra comer? Eu sou Edu Coffi, eu tô aqui pra começar mais um vídeo Nossa, eu não tomo suco de laranja Por quê? É, faz mal Como é que você torna esse suco de laranja? Não, ontem o rapaziada tomou suco de laranja e ficou mal zoando Sim, verdade Mas o que o rapaziada comeu junto? Ah, comeram um monte de McDonald's, comeram tipo nugget, bacon McDouble, chicken nugget Mas, mas aí tomaram o suco de laranja Eu não tomo suco de laranja Ah, buba do suco né É, os caras não sabem aonde o perigo mano Os caras não tem noção do perigo Quem que ele está zoando? O Paulinho Ah, mas certeza né Eu espero que ele não veja esse vídeo aqui, depois vai matar vocês O perigo do recligado, Cris É esse aí mesmo Tá, seguinte, cada um pega uma folha de papel aí Pega uma pra você aí Acho que vocês já devem saber a brincadeira que a gente já fez no vídeo passado aí Não, eu tenho Alzheimer Então o negócio vai ser o seguinte Quem fizer o pior desenho vai comer Isso O que? Oxi, tá maluco o caramba? Nossa senhora Lá, tiro aqui Alguém peidou aí, certeza falou Fora o óbvio Quem fizer o pior desenho vai comer a parada que eu trazer aqui Então eu vou escolher uma que está ali atrás O pior desenho O pior desenho? O pior desenho Então tá bom O juiz vai ser a pessoa que ficar aqui do lado de fora Na hora que escolher o item pra eles comerem Ok? Beleza E vai ter um minuto pra você fazer o desenho Então quem fizer o desenho ruim ganha? Não, quem fizer o ruim vai comer Ah, então show Ah, tem que fazer o melhor então Tem que fazer o pior O pior, quem fizer o pior desenho que vai comer Ah, então tem que fazer o melhor pra não comer Não, você tem que fazer o pior Você não vai querer comer? Vou mostrar pra vocês, ó Vai ter um minuto pra fazer o desenho e comer Deixa eu ver Esse primeiro item aqui, ó Brócolis Vai comer brócolis Então valendo aí o brócolis Quem fizer o pior desenho vai comer o brócolis aqui Eu espero que vocês não gostem de brócolis Vou colocar aqui, ó Um minuto Preparado Apontar Pera, pera, pera Tem que desenhar o quê? O brócolis? Ah, tá O desenho que eu trazer aqui Ah, tem que dar com o dia Tá todo mundo concentrado pra desenhar aqui O Crisbalto tá fazendo um desenho, ó Um em 3D 3D? Só tô vendo o desenho da Arola Ele tá dizendo já não Já pro desenho dele Não sei o que eu tô fazendo mais E o tempo tá passando 18 segundos pra terminar Agora O Moch já desistiu Deixa eu ver aqui Pode parar? Não, não Parou, parou O animal Não é pra desenhar mais, não Ah, não, mano Se eu perder isso aqui É sacana Tá, mostra seu desenho aí pra nós Reclamaram da última vez Que a gente não mostrou o desenho Tá, esse aqui É o desenho do Arola Deixa eu ver aqui Esse detalhe aqui, ó Eu fiz o sol Ele fez o sol lá em cima Vai, Crisbalto, mostra seu aí O meu tem um brócolis Eu fiz em 3D Por isso que tem O vermelho e o azul Esse aqui é o zói E esse aqui são as nuvens O meu é duas árvores Mais conhecida com o brócolis Tá, Paulinho Eu não vou ser o jurado dela Já que você cegou e não sabe o que é Eu quero que você escolha Qual foi o pior desenho na sua opinião O pior Tipo assim É pra ser o quê? O que você achou mais feio? Era pra ser um brócolis Era pra ser um brócolis Aqui, ó Era pra ser um brócolis O que foi, Arô? Não, vê os outros lá, ó Não, tem mais lá Vai lá ver Vai lá ver Esse aqui ficou mais parecido Ah, vai ser Ah, não O cara me faz duas nuvens ali Oh, rapaz Mas peraí Mas o pior pra mim é as coisas aqui Nunca duvidei Ah, o cara Ele foi o pior Eu achei mais feio Chris Brown A vontade aí Pode comer Meu Deus Pode mandar brasa no brócolis Tá crocante ainda, né? Tá cru, né? Cru não Crucante Crucante Comi Comeu Gostoso, né? Gostoso Bom Tá, agora eu entro no seu lugar, né? Não, deixa eu O que não? Deixa eu ir aí, pô Você ganhou, ele perdeu Eu sou um ótimo cameraman, pô Tá, Chris Brown Hum Ali atrás, ali do sofá Tem uma cadeira com alguns itens Que você pode escolher Ah, beleza, beleza Hum Proteína Desidratada Proteína desidratada Rainha seca Ah, desidratada Desse também Esse cara já separou as cores aqui já Beleza 3, 2, 1 Valendo Estão indo bem, ó Entendi Ele vai fazer o boi Ele tá fazendo o pacote E ele tá fazendo o estado do Rio de Janeiro Fez o sangue do pacote Ah, o Português tá fazendo a banheira de boi, ó Aroã tá fazendo ali uma torrada Tô ficando bom, tô ficando bom Rapaziada, tá caprichando bastante na cor Tipo, já tá na segunda cor, já O Português tá fazendo ali o logo da boi, bom Me concentra, né, Gui Que eu não quero comer esse negócio, não É, sim, rapaziada Tá ficando bom, homem Eita, mano Acabou Acabou, acabou Acabou Beleza Paulinho Pode ir Não, peraí, mostra o desenho, Arô É, explica o desenho, por favor Explica o desenho, por favor Mano, é um Doritos Numa panela Frito numa panela Cara, carne seca Cara, carne seca Olha um Doritos Ué, mas... É, Doritos é uma carne seca O meu aqui é tipo, depois que você pega a carne seca e coloca no pratinho pra comer, tá ligado? Show, show Esse é o antes O meu é antes de colocar no pratinho É quando você tá... O teu tá fechado É, o meu tá fechado Peraí, tá? Falado por quê? O coronavírus, não pode, tipo, tá certinho Então vamos colocar a ordem certa, assim, ó O preparo do boi, depois o pacote e depois comer Na verdade é assim, ó Trabalhei em equipe, já é agonhinho, então Não, não, deixa isso aqui Mano, todos os desenhos ficaram muito bons Muito bons mesmo Ele vai ferrar alguém, eu tenho certeza Porém Vai lá Achei criativo o Doruan Yes! Achei maneiro Me livrei, filho da puta Eu tô numa dúvida Ele chamou o Doruan, nossa Vai comemorar antes da hora, seu animal Um pacote fechado Que eu não sei o que tem dentro Ué, aqui, ó, pô, ó E se você não tivesse visto aqui, eu não ia saber Porém, tem dois pedaços de bacon num prato Me livrei, rapaz Vocês que ficaram zoando eu no passado Falando que eu não sabia desenhar Tuguinhos, você falou que não queria comer, né? Ele tá indo pra ferrar os outros, né? Você falou que não queria comer, não foi? Não, não queria E quem vai comer vai ser o Tibão Que isso, Pedro Bial Que isso, Pedro Bial Nossa Nossa, senhor Que cheiro é esse, velho? Mas não é Olha esse negócio aí Aí, ó, igualzinho Ração de cachorro? Você vem falar que isso aqui é parecido? É que ele gosta de bacon, então eu me dei bem Hum, não é ruim não Não é ruim Não é ruim não É só a vez agora, Ti Eu vou lá, pera Posso escolher? Pode Vou pegar minha folha aqui já Na verdade eu vou deixar pra você Não pega pra mim Isso, esse mesmo Ainda bem que você escolheu esse, Paulinho Ainda bem, já que vou me levar dessa bomba, velho Me livrei de dois, senhor O negócio que eu quero que vocês desenhem Eu não vou comer isso aí É nada mais, nada menos Que Olha que você tá me influenciando Já de escolher, irmão É o caranguejo inteligente Crébis Mardi Ó, só pra ficar mais fácil pra vocês aí, ó Tudo bem? Ó, três Dois Um Valendo É o momento Mano, esse negócio aqui deve ser horrível Meu Deus O Português tá fazendo uma maçã Uma formiga Formiga O Arô tá fazendo uns cotonetes E o Grisval tá fazendo alguma coisa Tá fazendo um siri Não é da caranguejo não, hein, Grisval Isso é um siri, hein Isso aí é um siri, mano Grisval, você vai comer esse negócio, Grisval Aí você vai tá sendo ignorante Não queria falar nada não, né Mais cinco Quatro Três Dois Um Eita, porra Parou Eu não vou comer Só Só deixa eu dar um look aqui nos desenhos, por gentileza Lugia Um look, ó Ai Esse aqui é o Doruan Que ficou É um caranguejo que o meu tá quieto, gente Ai, a planta doce Esse aqui é do Portuga Caraca, Portuga É feliz, feliz Maneira é isso aqui também É um siri com chapéu de evento Pokémon Não é não Do Pikachu Isso aqui é uma roupa de ladrão Porque ele é um caranguejo inteligente Então Ah, todo mundo que entra de ladrão Sim Um bom drone é justo Bom E aí, Paulinho O que você tem a dizer sobre os desenhos Vamos conversar sobre os desenhos Não Pode Pode Vou falar aí, Paulinho Tá quieto, tá quieto Mesmo ninguém fez, né? Todo mundo só fez o caranguejo Entendi Era o que dava, né? É É que faz sentido Aqui atrás, né? É, por favor Mas no último você não fez o saquinho Tá sentadinha aqui, Aaron Fica com o grupo, por favor Tá doendo nas costas Ah, é? Então toma aqui pra você comer E passar a dor Que esse desenho ficou muito ruim Eu não vou comer isso aqui Vai, mano Sabe que eu não como nada que vem do mar, mano Mas você não vem do mar, vem do mercado É Mercado Esse é do mercado, exatamente Mercado Só sente o gosto da lambidinha Dá uma chupada Não deve ser tão ruim Eu como chuto contigo Dá uma chupada Aí, tipo, vou comer Imagina se fosse fine Eu pensei que fosse fine, na real É, é, é Então só pensei Nossa, esse negócio que eu ia arrumir até ele abrir, mano É É É pra não ser aberto mesmo, tá ligado? Alberto? Alberto Alberto Ele tem um líquido aí? Tem, tem que tomar o caldinho Caldo, hein? Nossa, se fosse um temakizão, filho, rapaz, do céu Eu teria feito um, dois pa... Mano, ele tá me brulhando Parado, mano, meninos Não, mano Dá uma segurada Cadê o bigodinho? Nossa Senhora Aí, mano Cadê a Globo? Liga pro Globo Cadê a Globo aqui, ó? Esse cara tá na malhação Esse cara tá na malhação, não é possível Vai lá, ô Chimbinha Tem que acordar com você É o filho do roda de dozeiro Isso aqui, sabe o que isso aqui parece? Sabe o que isso aqui parece? Fime Não, tá mal Cheira e parece aquelas comidas enlatadas, tipo sardinha enlatada Faz ratum É, atum, ó, cheira Faz ratum Tá, deixa aqui, não vai comer junto contigo, não Parece ratatouille Só dá uma lambidinha só Eu sei que você não come, mas dá lambidinha Rato prensado Só aquela lá É, uma lambidinha, uma lambidinha Dá uma subadinha Dá uma subadinha Não dá, mano É uma lambida, Aron Não dá, mano Vamos dar uma lambida Por quê? Faz igual o Alan, tá ligado o Alan? É tipo o seu sugueiro Ei, ei, o Aron Tá ligado o Alan? A lambida Não dá, por quê? Por quê? Só aqui, assim, ó Só uma provadinha Não vai, mano Não vai nem fuder Você que segue, você que segue Vou jogar aí no C Eu vou deixar Não, não, ó Se jogar eu só vou fazer assim, ó Ué, mano, acho fácil Faz assim, ó Tá impressionando Ó, o cara é muito ator, né, mano? É bom, é bom? Então come aí Pior que eu pego um pedacinho aqui Não é normal Pega mais pedaço aí, então Não, pode morder Pode pegar mais um pedaço aí Ó, tem bastante ômega 3 Aí, ó É, tá cheio de dor Tá precisando de dor Pra melhorar a sua dor? É, eu prefiro tomar cápsula Só uma lambidinha Uma lambidinha Chega ali perto dele, vai Uma lambida Só pôr a língua Só pôr a língua Só pôr a linguinha Vai, só a linguinha Não, mano Não cheira não, vai Tampo o nariz Não cheira? Tampo o nariz, vai Feche o olho, feche o olho Tampo o nariz e lambe Vai, tampo o nariz Não dá vivo não, mano Pode pegar Vai, não vai morder não Para Não cheira não Não cheira não, anima Vai Aí, aí Vai Ah, mano Tem que encostar, mano Ali, ele vai vomitar na gente Vai, mano Vai, vai Não, mano Vai, vai Os bagulho de comida aí não rola Dô, Yoshi, mano Vai, trama Mas você vai sair, relaxa Você não vai morrer Não cheira Ah, mano Não dá, fortuna Vai, mano Não dá, velho Finge que é a placa de 100k Vai, morde, morde Então você quer trocar isso daí pelo brócolis? Pô, eu prefiro muito, mano O brócolis e a carne seca, tem que ser os dois É Vai tomar o seu cunho Justo, justo Justo, justo Roberto Brócolis com carne seca Se o problema é o bagulho do mar Brócolis com carne de caminhoneiro, vai Ai, mano Ai, mano Ai, pô Ai, pô Ai, ó, morreu? Ai, ai Esse furô é muito ruim, mano O bagulho é bom frito Ele tá vomitando mesmo E aí, o sabor é bom? É melhor que a carne seca Já passou por tanta coisa nessa vida É a carne seca, o caranguejo é melhor que a carne seca Tá, tudo esse negócio daqui Tá chorando? Leva pra ir lá Deixa no quarto dele Vai deixar lá mesmo Leva lá pro quarto do aru Como que é a musiquinha? É É italiano, italiano Nossa, quantas opções aqui Meu Deus, é Vou escolher o papelão aqui Peraí, pepper? Caramba, você pegou só coisa que eu não posso comer, né? Você não pode comer isso aí? Não tá no seu áudio Ah, tá, né? Mas você não parou pra pensar nisso, né, caramba? Não, pensei, pensei Pensou sim, tá valendo já Pimenta? Alguém falou aí, pimenta? Você disse pimenta? É pimenta doce? É docinha, parece que tem mel Doce, 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 parece Vamos ver o desenho aqui do Breezy Nem ele sabe que ele tá desenhando Isso aqui É uma pira Tá parecendo um caju Caju vermelho Ó Esse aqui é o melhor que tá desenhando Esse aqui tá parecendo uma berinjela Esse aqui tá no desenho errado Ele tá fazendo chuchu E esse é uma berinjela, quero Uma berinjela, né? Berinjela é vermelha, né? Calma, eu usei vermelho ou laranja aqui? Agora eu não sei Já acabou Isso é amarelo Dez segundos, hein? Dez Nove Mentiroso Oito Mentira Não deu? Agora sim, Ana Sete Já apelaram ali Aqui Ele tacou pra Jesus O outro aqui fez uma plantação de berinjela Acabou Deixa eu ver aqui Esse aqui Ah, então tá bom Aqui ele fez uma parte do corpo, né? Sim Tá saindo demogorgon Tá saindo demogorgon Olha a cauda Esse aqui Uma pimenta Beleza E esse aqui É uma pimenta, será? Isso aí é só uma de sapato Ah, não Ó, isso aqui é tudo, entendeu? Entendeu? Tudo menos a pimenta Mas tá bom E aí, Paulinho? O que você acha, Aron? Pô, se você pegar uma caneta branca aqui E fazer os pontinhos O morango fica certinho, filho Só o morango Lógico que aqui é multiuso A braba E aí, Paulinho? Meu Deus Eu gostei assim De todos os desenhos Você gostou realmente? Tem carinhoso isso aqui Você também Também O português ficou muito bom O motivo só faltou a preguiça, né? A preguiça teve É, a preguiça teve na real, né? Foi bem preguiçoso mesmo Poderia ter pintado Ah, o que você falou que faltou Então teve, né, mano? É verdade O Chris Brown é muito bom, mano É, a preguiça realmente teve É, é verdade O Chris Brown também foi preguiçoso, né? Não pintou Não fui, não fui pouco Eu fiz o formato A calda dela aqui E eu ainda escrevi E o cabinho dela aqui, mano Acho que tá meio podre O dele nem tem cabinho, ó Que diabéis? Que diabéis? Se sua mãe te manda com aquilo ali Como se fosse a lista de compra O que tu vai trazer pra ela? Eu vou trazer a pimenta, mano Aquilo ali tu vai trazer a pimenta? Um pimentão com você Mas isso aqui Eu não sei o que é isso aqui, não, mano Guapa Eu vou até abrir pra você aqui Pra não demorar muito Não quer abrir o bagulho aí, velho Vai ter que ser no dente Abre, no dente Esse aí não é ruim, mano Só também não é bom Vamos fazer bonitinho, vai Abre a boquinha assim, vai Aviãozinho, aviãozinho Não, não tínhamos mais, não Que gostoso Gostoso E aí? Muito bom Muito bom o quê? Defina mais Muito bom Uma lição sobre preguiça, né? Ah, entendi Qual é o gosto que tem? Nossa, o cheiro, velho De pimenta doce Pimenta doce Dá pra comer? Dá Tem gosto do quê? De pimenta Ah, então tá bom Não, ó Agora eu vou fazer o seguinte Ó, eu sei que você sairia Mas eu fiz uma última rodada especial Eu quero que você participe Não, não, peraí, relaxa Fica, fica Fica, senta aí Senta aí, vai Senta, senta aqui Pega cada um aí, ó Eu vou até fazer o seguinte Vou dar dois minutos, tá? Pra desenhar Dois minutos Senta ali, senta ali Senta ali Não, não, senta ali Vai lá, ó A última rodada Valeu no chocolate aí, ó Eita Começou Quem fizer o pior desenho ganha O pior? O pior O pior desenho ganha? O pior desenho ganha O pior? Do nada Todo mundo se concentrou aqui Relaxa Relaxa Que desgraça Eu tô vendo isso aí, tá? Meu Deus, amado Ó, o tempo tá Tá acabando aí, tá? Cada um com um desenho Mais incrível que o outro Eu tô vendo Essa patifaria sua Itaro, ó Cris Brauling o desenho dele Paulinho com o dele O Tiff Vai lá, dez segundos aí Pra terminar Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tô feliz com o meu desenho O que 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 é o seu desenho? Não sei Leia aí pra mim Eu acho que eu tô Eu tô com um problema Portuga é lindo Portuga é melhor que o Aruá Ah, entendi Entendi Do Cris Braul Eu fiz o seu sirigueijo Dez reais E o hambúrguer de siri Que na verdade é a barra de chocolate Mano, aqui eu fiz É O que que foi? Eu fiz o seu sirigueijo Dez reais Mas na verdade é a barra de chocolate É a barra de chocolate Caldezinha da barra de chocolate Se ficou ruim Se vocês não acharam Que é a barra de chocolate Então me dá o chocolate Ficou Ganhei Não é essa a lógica? Não É, o pior fica Eu fiz duas pessoas aqui Dois Umpa Lumpa E eles estão entrando na fábrica Fantástica de chocolate Pô, muito bom mano Caraca, ficou muito bom Ficou bonzão, não foi? Pô, o Paulinho Pô, ficou bonzão O do Paulinho pra mim Ficou melhor Ficou melhor Ficou melhor Eu fiz um chocolate É um chocolate, tá nítido Tá perfeito Exatamente Só que aí que tá Tem a possibilidade O Portuga tá trolando Tá ligado? Aí eu fiz o que? O chocolate E aquela tipo Aquela Cascada Cascada Pra fazer fundir Não, mas o meu tem uma fonte O seu ficou muito ruim Tem um castelo Então, o meu também tá caindo Fonte Eu achei que era o cabelo Do Castelo Olha, eu vou ser sincero O pior desenho Foi o do Paulinho Tô, Paulinho Parabéns Obrigado Porque esse aqui tá horrível O que é isso? É que o Chris Brothers Deu bonitinho demais E o Aruan nem fez desenho É, o do Aruan nem é desenho É desenho Como não Tinha um ponto aqui É sério Tinha um ponto Aí, meu, eu vou falar um negócio Mó injusto Porque o Paulinho não comeu nada Dos bagulhos ruins Agora vai comer o chocolate Verdade Ele vai comer o chocolate Não vai comer chocolate também não Dividiu no meio É ruim pro seu estômago, Paulinho É verdade, Paulinho Justo Eu acho que tem que dizer sim O Paulinho só pode usufruir do prêmio Se ele morder um pedacinho De cada prêmio ruim É um pedacinho pra mim também Já botou pimenta aqui dentro não Não, é bom É daqui a pouco É um bafo natural, mano Sem agressividade aí os dois Vai sopar pimenta Sai do dragão O dragãozinho saltou no fogo aí, ó Quê? Chocolate com pimenta Você nunca ouviu? Chocolate com pimenta Pimenta Prazer, chocolate Prazer, pimenta Bom, mas é isso, rapaziada Acabou mais uma rodada aqui do desafio Se vocês quiserem mais, mano Deixa muito like no canal Não se esqueça de se inscrever no canal também Que é muito importante Agora eu vou indo nessa Um forte abraço Falou e fui